Oi meus gatos e gatonas, sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje vai ser organizando a compra do mês e dando uma limpeza na cozinha. Eu peço para você estar se inscrevendo no canal se você for novo por aqui. Se você já faz parte do nosso cantinho, só deixa aquele seu like valioso, porque está ajudando o nosso canal e ajudando também na divulgação. Então, simbora para o vídeo! Então gente, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar a compra do mês. Não foi no mesmo dia que compramos, foi no outro. Então pense como estava bagunçado. A cozinha estava daquele jeito, louça suja, lixo para trocar e também as garrafas para encher. Enquanto a gente não comprar um filtro, vai ficar nessa luta de encher a garrafa, a desvaziente de novo. Mais para frente a gente vai comprar o filtro, aí vai acabar essa luta. Aí aqui ó, na bancada, no balcão, eu chamo desse jeito. Estava com muita compra aí em cima, aí eu fui limpar o armário e eu limpo uma vez no mês. Mas não é nem sempre, sabe? Porque eu acho que não suja muito. O problema são as formigas. Eu não coloco açúcar em cima do armário, nem dentro, é dentro da geladeira mesmo. Porque se deixar aí meu povo, eu não sei como elas entram, viu? Quando elas são pequenininhas, elas entram em qualquer lugar. Não sei o que eu estou fazendo, mas não sei o que eu estou fazendo. Quando eu estou fazendo, eu estou pensando em você. Não sei bem, não sei onde você está. Porque você não está aqui. Isso é muito tempo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Limpei o balcão também. Tinha uns pão ali. A gente tinha lanchado. Só que eu não filmei pra vocês a gente lanchando. Aí a gente comeu pão de sal. Com mortandela e café. Já peço pra você tá deixando o seu like. Pra tá ajudando o nosso canal. E também pra esse vídeo tá chegando mais pessoas. Viu gente? Gente, eu poderia ter organizado tudo isso no dia que eu fiz as compras. Mas eu não consegui, gente. Porque a gente chegou já tarde. A gente sabia que era sete e pouco da noite. E aí eu tava um pouco mole pra isso. Mas é a realidade, né? Nem tudo a gente consegue fazer no dia. Eu deixei pra fazer no outro. E aqui em casa tá uma bagunça, gente. Uma bagunça mesmo. Até hoje eu não comei a casa. Não coloquei o tapete de volta, como eu falei pra vocês. Então, já tem aí, acho que uma semana que eu não limpo a casa. Depois eu vou tá fazendo uma faxina. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Não mostrei no vídeo de hoje. Porque eu quero mostrar nesse mesmo. Só a organização da cozinha. Das compras. E depois, mais pra frente, vocês vão tá ligadinhos no vídeo. Que eu vou deixar também na tela final. Pra você que é novo, tá assistindo depois, viu? Então, às vezes a pessoa dá uma moleza mesmo, dá uma desanimada. Mas a gente não pode parar, não. E aqui eu já tinha lavado as louças. Faltava mesmo encher a garrafa. E esse aqui é o desinfeitante que eu falei pra vocês. Que experimentar ia ver se é bom ou não. E isso eu falava, viu, menina? Na hora que eu tava limpando a casa. Parecia que tava passando perfume. Tava um cheiro, assim, muito forte mesmo. Só que eu achei que ele não durou muito, sabe? Acho que passou, assim, uma hora. O cheiro já sumiu. Mas depois eu vou tá usando ele de novo. E vou ver, né? Não sei se porque eu coloquei também uma tampinha. Se tinha que colocar mais. Aí depois eu vou tá contando pra vocês. Mas eu gosto muito de desinfeitante. Aquele rosa. O Aldo Rosa. Ele é muito bom também. Um desinfeitante top. Que eu gosto mesmo. Meu preferido. É o Casa Flor. Um roxinho. Ele é muito cheiroso. Muito, muito mesmo. E o pinho também. Só que quando a gente foi fazer as compras lá. Não tinha desinfeitante pinho. Só tinha de grande mesmo, sabe? Acho que tinha 5 litros. Não sei. Não tinha de pequeno. Aí eu descessei mesmo. Eu vi muito no vídeo de outras meninas que gravam a faxinha. Falando sobre esse desinfeitante UAU. Né? Esse roxo que eu usei. Dizendo que ele era bom. Aí eu resolvi testar. Mas como eu falei pra vocês. Que ele é bom na hora que você tá limpando a casa. Mas depois. Pra mim. Não durou muito. Aí aqui. Eu já tô enchendo a água. Eu peço muito pro Francisco que eu tá enchendo pra mim. Quando ele já vem cheio, né? Esse galão aí. O Francisco ele não liga muito. De encher as garrafas na torneira. Mas eu prefiro tá comprando. Enchendo o galão com 9 reais. Porque eu acho que é melhor. Porque aqui na minha cidade. Quando falta água, gente. A água vem igual lama. Vem muito suja. Então eu prefiro mesmo comprar a água mesmo. Com o galão. Então meus amores. Eu tô mostrando aqui pra vocês. A finalização da cozinha. Lavei as louças. E o Francisco tá fazendo um cafezinho. Não deu pra mim encher todas as garrafas. Porque a água acabou, né? Aí depois a gente vai pedir o galão de água. E aqui na minha cidade é 9 reais. Pra encher. E aí eu termino de encher essas garrafas aí. E foi assim que ficou. Eu coloquei essa bacilha aqui. Pra escorrer em cima do pano. O escorredor ele é muito pequeno. E pensa, gente. Como essa cozinha tava suja, viu? Aí tá ali, ó. Muito café no fogo. Limpei aqui também. Aqui em cima tava mais suja ainda. O Francisco tinha botado a gaiola do passarinho lá naquele prego. Aí ficava sujando muito ali em cima. Tirou e colocou lá pra sala. Aí agora vai ficar mais limpa as coisas por aqui. Isso aqui foi o tanto de lixo que tava na cozinha. Tá tudo nesse saco aí. Então, meu povo, tô passando aqui pra finalizar o vídeo, ó. E já tô no doce. E aí, vocês aceitam? Pois é, gente. O vídeo foi meio curto. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do mesmo jeito. Fiquem ligadinhos aí. Porque vai ter muito vídeo legal aqui no nosso canal. E um super beijo da sua amiga Lênia. E um abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí o próximo vídeo. E aí Obrigado.